Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Garça, noite da bis maluca, você se diverte e concorre a uma ronda bis, animação com DJ Nando, DJ Nando, o único DJ que te torna do braço, tocando ao vivo em Barra do Garças, e mais, DJ Vinícius, DJ Delemix, DJ Lucas e DJ Alves. Banda Emboscada e Banda Checa, quatro ambientes, DJs, bandas, um ambiente eletrônico e praça de alimentação, open bar, com sete tipos de bebidas, cerveja, refri, água, batida, menta, caipirinha e vinho. Adquira já o seu ingresso na emergência, os trezentos primeiros ingressos ganham uma camiseta, com preços especiais, masculinos a vinte reais, e feminino a quinze reais. Esse CD tem o apoio da Musical, onde o sucesso vai até você. DJ Nando, tocando sempre as melhores. Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Garças, noite da bis maluca. Adquira já o seu ingresso na emergência, os primeiros trezentos ingressos com preços especiais, masculinos a vinte reais, e o feminino a quinze reais. E aí 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 Tá no fundo Quer ficar com a perna grossa? Tem que ter disposição É a última chamada pro verão, hein? Desce, desce, desce glamourosa Sobe, sobe, sobe glamourosa Desce, desce, desce glamourosa Sobe, sobe, sobe glamourosa DJ, faz o seguinte Volta o som, que eu quero ver elas dançando até o chão DJ Nando, original de Rondonópolis Mato Grosso, para o Brasil Quer ficar sarada? Quer ficar sarada? Desce, desce, desce glamourosa Sobe, sobe, sobe glamourosa Desce, desce, desce glamourosa Sobe, sobe, sobe glamourosa DJ, faz o seguinte, solta o som que eu quero ver elas dançando até o chão Chão, 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 até o chão Nossa, chão, 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 até o chão Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Garcet Noite da Viz Maluca, animação com DJ Nando E mais, DJ Vinícius, DJ Delemix, DJ Lucas e DJ Alves DJ Nando, o DJ que é fenomenal DJ Nando, trazendo os melhores hits pra você Oh, no Chão, 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 chão We try to take it slow, but we're still losing control And we try to make it work, but it's endless for once and I'm crazy Can I be your lady? Think I'm going crazy We try to take it slow, but we're still losing control And we try to make it work, but it's endless for once and I'm crazy Os 300 primeiros ingressos ganham uma camiseta Noite da Viz Maluca Dia 20 de abril, no espaço buffet We try to take it slow, but we're still losing control And we try to make it work, but it's endless for once and I'm crazy Try to take it slow, but we're still losing control And we try to make it work, but it's endless for once and I'm crazy Try to take it slow, but we're still losing control Try to take it slow, but we're still losing control Entre agora em contato com DJ Nando 066 96313086 Dia 20 de abril No espaço buffet em Barra do Garça Noite da Bis Maluca Quatro ambientes DJs, bandas Um ambiente eletrônico E praça de alimentação Tell me what your spirit says Show me what you pray Teach me every single part I will be your guide You are a prisoner Looking for to be You can change your face But can you change your mind No matter what you do 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 DJ Nando O original do Brasil No matter what you do Show me what your spirit says Show me what you pray Teach me every single part I will be your guide You are a prisoner Looking for to be You can change your face But can you change your mind Dia 20 de abril No espaço buffet em Barra do Garça Noite da Bis Maluca Open Bar Com sete tipos de bebidas Cerveja, refri, água, batida, minta, caipirinha e vinho No matter what you do 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 Show me what you do Show me what you do Show me what you pray Teach me every single part I will be your guide You are a prisoner Looking for to be You can change your face But can you change your mind No matter what you do Acercem www.djnando.com.br Ou www.djnando.czb.net No matter what you do In the mix No matter what you do No matter what you do No matter what you do Tell me what your spirit says Show me what you pray Teach me every single part I will be your guide You are a prisoner Looking for to be You can change your face You can change your face But can change your mind No matter what you do No matter what you do No matter what you do In the mix No matter what you do 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 E a 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Garça, noite da bis maluca, adquira já o seu ingresso na emergência. Os primeiros 300 ingressos com preços especiais, masculinos a 20 reais e feminino a 15 reais. E hoje só cansei com você, Sherry, me deu uma saudade tão grande, Sherry, parece que estamos distantes. Nada, sem você aqui não sou nada, nada, sem você aqui não sou nada. Sherry, o meu coração te espera, Sherry, o povo é meu sorriso de volta. DJ Nando, a music na dose certa, na medida exata. Sherry, o povo é meu sorriso de volta. E eu não penso. Nada, sem você aqui não sou nada. Nada, sem você aqui não sou nada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Fiz só quente, pensa tudo Fiz só quente, pensa tudo Fiz só quente, pensa tudo Fiz só quente, vamos dançar Vem com uma de zumbi, se tu quer te divertir Se tu saca de inglês, me ajude a traduzir Essas três palavras que eu vou falar pra você Traduza para mim e demonstra o seu inglês O que é fixe? É fixe O que é bola? É bom O que é cap? É cast O que é fixe? É fixe O que é bola? É bom O que é gato? É cast É gengando, só toca os hits que você gosta de ouvir Eu pego o que você repete Fiz igual o cast Você muda mais uma vez, me ajude o que tu repete Ei, ei, tá sujo Fiz igual o cast Ei, tá sujo Fiz igual o cast In the mix In the mix Dia 20 de abril No espaço buffet em Barra do Garça Noite da bis maluca Animação com DJ Nando E mais DJ Vinícius DJ Delémix DJ Lucas E DJ Alves Vem com o man de tubi Se tu quer te divertir Se tu saca de inglês Me ajude a traduzir Essas três palavras que eu vou falar pra você Pergunta para mim E demonstra o seu inglês O que é fixe? É fixe O que é bola? É bom O que é cap? É cassie Fiz igual o cast O que é que é beste? É fixe O que é bola? É bom O que é cap? É cassie Fiz igual o cast Eu pego o que você repete Fiz igual o cast Eu pego o que você repete Fiz igual o cast Você muda mais uma vez, me ajude o que tu repete Ei, ei, tá sujo Fiz igual o cast Dia 20 de abril No espaço buffet em Barra do Garçã Noite da bis maluca Eu pego o que você repete Fiz igual o cast Eu pego o que você repete Fiz igual o cast Você muda mais uma vez, me ajude o que tu repete Ei, ei, tá sujo Fiz igual o cast Eu pego o que você repete Fiz igual o cast Alô Qual é, Valicinha? O que eu tô falando? Sou eu, bola de fogo E aí, tá te envolvendo hoje? Tô, por quê? Vamos dar um olhão na praia Já é, mais tarde Um solzão Praia da Barra Demorou, já é Te aguardo no lugar de sempre, valeu? Já é Dia 20 de abril No espaço buffet em Barra do Garçã Noite da bis maluca Open Bar Com sete tipos de bebidas Cerveja Refri Água Batita Minta Caipirinha E vinho Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu, bola de fogo Nunca luta de matar Vai ser na praia da Barra Numa moda eu vou lançar Vai me atolar na areia? Não, não Vou enterrar Vai me atolar na areia? Não, não Vou enterrar Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, venecinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, venecinha DJ Nanto O DJ que é fenomenal In the mix Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim Sou eu, bola de fogo E o calo tá de matar Vai ser na praia da Barra Numa moda eu vou lançar Vai me atolar na areia? Não, não Vou enterrar Vai me atolar na areia? Não, não Vou enterrar Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Tô ficando enterradinha Calma, calma, venecinha Sejainando Só toca os kids que você gosta de ouvir. Noite da Bis Maluca, dia 20 de abril, no Espaço Buffet. DJ Nando, a music na dose certa, na medida exata. Noite da Bis Maluca, dia 20 de abril, no Espaço Buffet. Esse CD tem o apoio da Musical, onde o sucesso vai até você. Acessem www.deginando.com.br, ou www.deginando.com.br, 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 Os 300 primeiros ingressos ganham uma camiseta. Noite da Bis Maluca, dia 20 de abril, no Espaço Buffet. e, 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 Dia 20 de abril No espaço buffet em Barra do Garça Noite da Bis Maluca Adquira já o seu ingresso na emergência Os primeiros 300 ingressos com preços especiais Masculinos a 20 reais E feminino a 15 reais Dejenando as melhores mixagens Pra você não parar de dançar Se inscreva no canal Dia 20 de abril No espaço buffet em Barra do Garça Noite da Bis Maluca Animação com DJ Nando E mais DJ Vinícius DJ Delay Mix DJ Lucas E DJ Alves E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vai soar e olhar pro Fábio, ô, Silvia! E o Fábio! In the next! A Daniela é inteligente, dedicada e danada. Quando vê o gato, ela fica sonhada. Por isso tá na hora dela ser homenageada. Agora o vale todo vai cantar, é pra parar com a Daniela. E o Fábio! Tinha a fim de te abrir. No Espaço Bifê em Barra do Garça. Noite da Bis Maluca. Open Bar, com sete tipos de bebidas. Cerveja, refri, água, batida, minta, caipirinha e vinho. O Marcelo é honesto, não gosta de nada errado. Quando vê uma gatinha, fica meio encabulado. Por isso tá na hora dele ser homenageado. Fale pro Marcelo quem está vendo, que é uma gata de ele. E o Marcelo! A Cristiane é cafeca, mal criada e levada. Não pode ter um gatinho que já fica apanhada. Por isso tá na hora dela ser homenageada. Agora todo mundo vai cantar, é pra parar do Cristiane. E o Marcelo! O Júnior é boa pita, mas é meio enrolado. Na cima que trabalha, seu apelido é empinhado. Por isso tá na hora dele ser homenageado. Agora o vale todo vai mandar esse recado a Cristiane. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo o DJ Nando. Noite da Bis Maluca. Dia 20 de abril, no Espaço Buffet. Todo mundo é capaz, é capaz, pra curtir, pra dançar, pra dançar. Eu vim aqui pra dançar, eu vim aqui pra curtir. 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 Em todas com você, DJ Nando. Me pede a cabeça, olhe para o alto. Assim você pode ver se como nunca. Vim pra curtir, pra dançar. Estou aqui pra isso, eu vou te ajudar. Para o seu almoço como um garoto. Não é problema, eu vou te ensinar. Não se incomoda, minha roupa não tem luxo. Eu só vim arrumar, acredite em você mesmo. Todo mundo, todo mundo é capaz, é capaz, pra curtir. Pra dançar, pra dançar, pra dançar. Dance, Wild Ricks. Eu vim aqui pra curtir. Dia 20 de abril, no Espaço Buffet em Barra do Garça. Noite da Bis Maluca. Quatro ambientes, DJs, bandas, um ambiente eletrônico e praça de alimentação. Em do Brasil. Todo mundo pra dançar. Uhul, todo mundo pra dançar. Uhul, todo mundo pra dançar. Entre agora em contato com DJ Nando 066-9631-3086 Tô na cobrada Dia 20 de abril No espaço buffet em Barra do Garça Noite da Bis Maluca Em todo momento, em todo local Só na DJ Nando Noite da Bis Maluca Dia 20 de abril No espaço buffet Esse CD tem o apoio da Musical Onde o sucesso vai até você Onde o sucessoРИ Você sabe como é Dançamos de gleichos e despreze Vou fazer você dançar Vem voar na minha tinta pra gente poder quebrar então Dona chuchuca, você vai delirar Dona chuchuca, toda noite sem parar Dona chuchuca, comigo você vai gostar Dona chuchuca, agora você me procura Num golpe de olhar, ganhou meu coração Mas eu não imaginava a decepção Por ela fui fiel, tão cego eu fiquei Pimbo night, futebol, amigos eu deixei Vou irracionar o que ela fez Mas vou deletar sua insensatez Renata, ingrata Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata Quem planta sacanagem gole solidão DJ Nando, original de Rondonópolis Mato Grosso para o Brasil Até pra namorar, a bela foi atriz Fingindo que eu era o que ela sempre quis A lua entristeceu, o céu mudou e ficou Renata foi embora e até preficou Foi irracional o que ela fez Mas vou deletar sua insensatez Renata, ingrata Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata Quem planta sacanagem gole solidão Renata, ingrata Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata Quem planta sacanagem gole solidão Os trezentos primeiros ingressos ganham uma camiseta Noite da Bis Maluca Dia vinte de abril No Espaço Bufé Foi irracional o que ela fez Mas vou deletar sua insensatez Renata, ingrata Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata Quem planta sacanagem gole solidão Renata, ingrata Trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata DJ Nando, trazendo os melhores hits pra você DJ Nando, original do Brasil 자동iza dos melhores hits pra você Te vejo como Apple DJ Nando, original do Brasil Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Garça Noite da Bis Maluca Premiação para bis mais equipada Inscreva já sua bis na emergencial Rirar é pra cachorro, eletricista pra dar choque Ginecologista pode crer é pra dar toque O rogosa, chapa, quente vai ao ginecologista Tá ligado que é de lei, dar um traço na bebida O doutor coloca louco, o rogosa deitar na maca Quando ele é feminina, fica igual um batista Irmão, ginecologista, bicha, pipi, passarada Só que esse é diferente, ele quer dar uma cara Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Gasset Noite da Bis Maluca A animação com DJ Nando E mais, DJ Vinícius, DJ Delay Mix, DJ Lucas e DJ Alves Entre agora em contato com DJ Nando 066-9631-3086 Em vez DJ Nando Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Gasset Noite da Bis Maluca DJ Nando O Original do Brasil Eu sou Tani MC e gosto de moderação Rebolando até embaixo, pros guetos me dá pressão É pressão a noite toda, recebindo a marquinha Descendo até embaixo, dando uma reboladinha Mas as gatas são sapecas, não aceitam qualquer coisa O gato tem que ser sarado pra poder tirar minha roupa Mas as gatas são sapecas, não aceitam qualquer coisa O gato tem que ser sarado pra poder tirar minha roupa Me tirar minha roupa Tô ficando alucinada Desse jeito eu fico louca Você diz Daniel não para Me tirar minha roupa Tô ficando alucinada Desse jeito eu fico louca Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Gasset Noite da Bis Maluca Adquira já o seu ingresso na emergência Os primeiros 300 ingressos com preços especiais Masculinos a 20 reais E feminino a 15 reais In the mix In the mix In the mix DJ Nando O único DJ que destona do Brasil O homem é assim, pensa que é o rei da malandagem Meu negócio é papo reto Você quem é sacanagem Fala até demais do meu jeito de agir Já cansei de ser ontário, a Tati tem que reagir Nós mulheres somos assim, não tomamos quanto tem o nó Já arrumei mais um jeitinho pra tudo ficar melhor Escute a minha forma pra você ficar comigo Você finge que me ama e eu caí de ser ontário Tapar na frente, tapinha atrás Ai gatinha, tá bom demais Tapinha atrás, tapar na frente Que gentilho envolvendo Tapar na frente, tapinha atrás Ai gatinha, tá bom demais Tapinha atrás, tapar na frente Que gentilho envolvendo Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Garça Noite da Bis Maluca Quatro ambientes, DJs, bandas, um ambiente eletrônico e praça de alimentação Já arrumei mais um jeitinho pra tudo ficar melhor Espute a minha forma pra você ficar comigo Você finge que me ama e eu quero ir se agradecer Dava na frente, Davi atrás, ai gatinho tá bom demais Davi atrás, Davi atrás, tapinha atrás, ai gatinho tá bom demais Davi atrás, Davi atrás, ai gatinho tá bom demais Davi atrás, Davi atrás, Davi atrás, ai gatinho tá bom demais Noite da Bis Maluca Dia 20 de abril, no espaço buffet Em todas com você, DJ Nando Em todas com você, DJ Nando Você vendou meus olhos e me chamou pra brincar Brincadinho, onde é que eu tô? E até onde eu vou chegar? Tudo que eu te perguntar, você vai me responder Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Em que parte? Só vem você, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É chachinha, meu amor Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É escocinho, meu amor Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É um biquinho, meu amor DJ Nando, detonando as melhores Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É uma bochechinha, meu amor Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É um biquinho, meu amor Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É um biquinho, meu amor 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 Dia 20 de abril No espaço buffet em Barra do Garçã Noite da Bis Maluca Quatro ambientes DJs, bandas Um ambiente eletrônico E praça de alimentação Você vendou meus olhos e me chamou pra brincar Fica de onde é que eu tô? E até onde eu vou chegar? Tudo que eu te perguntar Você vai me responder Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É um biquinho, meu amor Todo mundo tá ligado Todo mundo tá ouvindo DJ Nando Todo mundo tá ligado 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 Junto com bandido vim, joga os braços para o ar Balança o seu corpo que nós vamos te ensinar Ensinar um jeito gostoso, pra tu não parar de dançar Preste atenção, você vai se amarrar Abre pernas, vá! Abre pernas, vá! Abaixa um pouquinho, agora levanta O bolho do vinho, agora no balanço Abre pernas, vá! Abre pernas, vá! Abaixa um pouquinho, agora levanta O bolho do vinho, agora no balanço Brincante, brincante, brincante É a noite da Bis Maluca Dia 20 de abril, no Espaço Buffet Toma, toma! Junto com bandido vim, joga os braços para o ar Balança o seu corpo que nós vamos te ensinar Ensinar um jeito gostoso, pra tu não parar de dançar Preste atenção, você vai se amarrar Abre pernas, vá! Abre pernas, vá! Abaixa um pouquinho, agora levanta O bolho do vinho, agora no balanço Abre pernas, vá! Abre pernas, vá! Abaixa um pouquinho, agora levanta O bolho do vinho, agora no balanço Dia 20 de abril, no Espaço Buffet Noite da Bis Maluca Open Bar, com sete tipos de bebidas Cerveja, refri, água, batida, minta, caipirinha e vinho De Jay Nando, Original de Rondonópolis Mato Grosso, para o re hate Essa é paz gordinha que não gosta de academia Essa é paz gordinha que não gosta de academia Faz, faz gordinha, eu mando assim, ó Em todo momento, em todo local, sobe a DJ Nando Essa é paz gordinha que não gosta de academia Amigo Glamourosa, desce, desce, desce Glamourosa, sobe, sobe, sobe Glamourosa, DJ, faz o seguinte, solta o som que eu quero ver elas dançando até o chão. Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Garça, noite da bis maluca, animação com DJ Nando e mais, DJ Vinícius, DJ Delay Mix, DJ Lucas e DJ Alves. Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Garça, noite da bis maluca, animação com DJ Alves. Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Garça, noite da bis maluca, animação com DJ Alves. Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Garça, noite da bis maluca, animação com DJ Alves. Os 300 primeiros ingressos ganham uma camiseta, noite da bis maluca, dia 20 de abril, no espaço buffet. Desce, desce, desce Glamourosa, sobe, sobe, sobe Glamourosa, sobe, sobe, sobe Glamourosa. DJ, faz o seguinte, solta o som que eu quero ver elas dançando até o chão. Jão, 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 jão E peraí, 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 volta tudo de novo In the mix Vem pra cá, preste muita atenção Olha o funk na Bahia, tem a maior sensação Eu vi as maianinhas, me quebrando a caraché Recebemos um convite, pra tentar dançar a xé E foi daí então, que tudo começou Vem pra cá, preste muita atenção Olha o funk na Bahia, tem a maior sensação Eu vi as maianinhas, me quebrando a caraché No espaço buffet em Barra do Garçã Noite da Bisbaluca Chega junto, é uma elefante na Bahia Passei a mão pela cabeça, cabecinha A mão pela bochecha, que gracinha A mão pelo corpinho, e a galera pro voo Passei a mão pela cabeça, cabecinha A mão pela bochecha, que gracinha A mão pelo corpinho, a mulherada gritou Esse é o Malha Funk no swing legal Energia positiva, levantando seu astral É o Malha Funk no swing legal Pãozinho lá em cima DJ Tanto, original do Brasil Vou te falar, vem pra cá Preste muita atenção Olha o funk na Bahia, tem a maior sensação Eu vi as maianinhas, me quebrando a caraché Recebemos um convite, pra tentar dançar a xé E foi daí então, que tudo começou Te separou, tamborzão, e um cavalo chorou E Jay Nando, só toca os hits que você gosta de ouvir Passei a mão pela cabeça, cabecinha A mão pela bochecha, que gracinha A mão pelo corpinho, e a galera pro voo Passei a mão pela cabeça, cabecinha A mão pela bochecha, que gracinha A mão pelo corpinho, a mulherada gritou Passei a mão A mão Passei a mão A mão Passei, passei Passei a mão Passei a mão A mão É isso aí gente Malha Funk na Bahia Simbora Dia 20 de abril No espaço buffet em Barra do Garçã Noite da Bis Maluca Premiação para a bis mais equipada Inscreva já a sua bis Na emergência E mean Música Música A Música Música Dia 20 de abril, no Espaço Bife em Barra do Caça, noite da bis maluca, adquira já o seu ingresso na emergência. Os primeiros 300 ingressos com preços especiais, masculinos a 20 reais e feminino a 15 reais. Acessem. www.deginando.com.br ou www.deginando.cjb.net. Acessem. 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 Acesse. 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 Outono, inverno, primavera ou verão, não importa a estação, DJ Nando toca em seu coração. Outono, inverno, primavera ou verão, não importa a estação, DJ Nando toca em seu coração. Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Garça, noite da bis maluca, open bar com sete tipos de bebidas, cerveja, refri, água, batida, menta, caipirinha e vinho. In the mix. Dia 20 de abril, no espaço buffet em Barra do Garça, noite da bis maluca. Quatro ambientes, DJs, bandas, um ambiente eletrônico e praça de alimentação. A minha sorte grande foi você cair do céu, viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. É lindo o teu sorriso, brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmim. Chegou no meu espaço, mandando no pedaço, o amor que não é brincadeira. Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso, tira o pé do chão galera. Poeira, 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 levantou. Poeira, eu quero ouvir você cantar. Poeira, poeira, levantou. Eu quero a mão batendo em cima, vem forte. Liberar emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. É lindo, é lindo o teu sorriso. DJ Nando, tocando que toque você. Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmim. Chegou no meu espaço, mandando no pedaço, o amor que não é brincadeira. Pegou, me deu um laço. Salvador, vamos deixar a crava desse sol na cabeça. Pueira, poeira, levantou poeira. Noite da Bis Maluca, dia 20 de abril, no Espaço Buffet. Noite da Bis Maluca, dia 20 de abril, no Espaço Buffet. Esse CD tem o apoio da Musical, onde o sucesso vai até você. O que fizeram com o mundo, mama? Todo mundo tá com medo? É, mama. Tá aí o planeta, vivendo um drama. Até quando não aparece, não é mesmo, mama. Por aqui tem campanha pra acabar com a fome. E na rua tem criança que nasceu sem nome. Na favela o rei é que faz a lei. Onde anda o governo, isso eu não sei. Sou igual a crianças que crescem cedo. Levo vida de adulto pra fugir do medo. Tá difícil só brincar sem se preocupar. Deviam fazer videogame que se nasce a amar. Mas não. Todo mundo anda se fechando. Brincadeiras com o vizinho estão acabando. Então vou usar de cor pra pintar meu mundo. E abusando do amor, vou botar profundo a semente do respeito. Se um mata o outro morre, um domingo o outro só corre. O sorriso que se dá é pra quem sabe amar. Como, 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 como vai parar toda essa guerra? Todo mundo perguntando assim. Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o amor no coração? Noite da Bis Maluca. Dia 20 de abril, no Espaço Buffet. Se um mata o outro morre, um domingo o outro só corre. O sorriso que se dá é pra quem sabe amar. Como, 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 como vai parar toda essa guerra? Todo mundo perguntando assim. Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê o amor? A maioria pensa só enriquecer. Atropela qualquer um só pra conseguir poder. O que passa na TV só vem para chocar. Desgraça a audiência e bob pra ganhar. A criança tá largada em pleno tiroteio. Dos dois lados tem uma arma e a gente aqui no meio. Confesso que, às vezes, pelos que eu já consegui, sei que eu quero, faço todo mundo rir. Mas isso não é segredo, nunca aguardo. Só pra mim, nunca e vilão. No começo, tô no meio, quero o fim. Vai ver que é por isso que a gente desanima. O ser humano briga pra ficar por cima. Papai do céu falou que somos todos iguais. Filha tem pra ser feliz porque sem querer mais. Se um mata o outro morre. O seu amigo outro só corre. O sorriso que se dá é pra quem sabe amar. Como, 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 como vai parar toda essa guerra? Todo mundo perguntando assim. Cadê o amor? 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 Cad feminino a quinze reais. Ter você comigo agora é tudo que eu quero. Um beijo e um abraço, faz tempo que eu espero. Está difícil de aguentar essa situação, nem tirar essa dor que está no meu coração. Cada vez que eu penso em você eu me enlouqueço. Me sinto ao meu lado, parece que te vejo E cada sonho que eu sonho a você sempre será A estrela que brilha no céu do meu luar Que você é o que eu sempre sonhei E não posso deixar de sonhar Se eu não tenho a certeza que um dia vou te encontrar Em todas com você, DJ Nando Então só me resta sonhar, sonhar com você Sonhar, então só me resta sonhar, sonhar com você Sonhar, sonhar Dia 20 de abril, no Espaço Buffet em Barra do Garça Noite da Bis Maluca Animação com DJ Nando E mais, DJ Vinícius, DJ Delay Mix, DJ Lucas e DJ Alves Eu quero ouvir você pensar Ter você comigo agora é tudo o que eu quero Beijo e um abraço, faz tempo que eu espero Está difícil de aguentar essa situação De tirar essa dor que está no meu coração Cada vez que eu penso em você eu enlouqueço Te sinto ao meu lado, parece que te vejo Cada sonho que eu sonho a você sempre será A estrela que brilha no céu do meu luar E você é o que eu sempre sonhei E não posso deixar de sonhar Se eu não tenho a certeza que um dia vou te encontrar Então só me resta sonhar, sonhar com você Sonhar Então só me resta sonhar, sonhar com você Sonhar Bantas, um ambiente eletrônico e praça de alimentação Entre agora em contato com DJ Nando pelo fone 0 prestadora 66 9631 3086 Acesse www.djnando.com.br Essa é mais uma produção de DJ Nando E aí Abertura